A agricultura positiva é um conceito que abrange um conjunto de práticas que visa conservar ou recuperar o solo, preservar o meio ambiente e manter o alto nível de produtividade, contribuindo assim para a superação dos desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Uma dessas práticas é a rotação de culturas. Talvez você já tenha ouvido falar, mas você sabe por que ela é tão importante para a evolução da agricultura sustentável? Imagine que um agricultor planta a mesma cultura safra após safra. Antes do plantio, ele precisa adubar o solo, atendendo as necessidades específicas da cultura e depois deve controlar pragas e doenças para manter a produtividade e proteger a plantação. Com o passar do tempo, ao longo das muitas safras de uma repetida cultura, que o expõe às mesmas condições, o solo vai empobrecendo. Por meio da rotação de culturas, o agricultor planta em uma mesma área diferentes cultivos após cada safra, combinando objetivos comerciais com a conservação e a manutenção da saúde do solo. Exemplos de combinações que integram a prática de rotação de culturas são algodão, pastagem e soja, e soja, girassol e milho. Assim, alternando os cultivos, também se alternam seus tipos de adubação e seus métodos de proteção. Nesta técnica, o uso de espécies com alta produção de biomassa e raízes profundas favorecem a formação de palhada no solo, o que ajuda a protegê-lo de erosão, além de reter umidade e quebrar o ciclo de plantas daninhas, entre outros benefícios. Sem contar que as raízes em profundidade ajudam a elevar os níveis de carbono no solo. Esse é só mais um dos pilares da agricultura positiva, essencial para a evolução da sustentabilidade agrícola. Impulsionada pela inovação e pela colaboração, a Singenta entende que a agricultura positiva é parte essencial da superação dos desafios vividos no campo, inclusive os que são trazidos pelas mudanças climáticas.